Galera, depois de uma longa jornada, terminei de fazer a cortina, olha que coisa maravilhosa. Deu bastante trabalho, mas eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, é a primeira de muitas, certamente farei outras. Venha e faça a sua encomenda, faça ela na medida que você quiser, essa aqui é uma porta grande, tem um metro e oitenta, aí você pode procurar a gente, fazemos ela com a sua particularidade, ficou bem show de bola.